Mais um vídeo de modelagem 3D aqui, com uma figura um pouquinho diferente com relação ao que nós já vimos anteriormente. Então aqui eu posso trabalhar com duas formas, né? Posso fazer o uso aí do mirror, pra poder trabalhar com a parte que tá aqui chanfrada, né? E também posso trabalhar usando o recurso de extrusão. Trabalhar das duas formas pra vocês poderem, pra você poder ver a diferença que existe nessa modelagem. Vamos para o nosso modelo 13, create, document, vamos nomear aqui como modelo 13. O modelo 13 nós vamos criar de duas maneiras, como nós já fizemos várias vezes em outros vídeos, né? Vou selecionar o sketch no plano frontal, e eu vou criar aqui um cubo de 55 por 45 com 80 de comprimento. Então eu posso fazer 80 por 45, 55 na extrusão. Então, 80 por 45, vamos criar aqui o retângulo. 80, opa, ele ficou preso ali, vou voltar. 80, criei key aqui. Então ele vai ter 80 nessa dimensão, 45 nessa dimensão. Vamos fazer com que ele fique simétrico, deste ponto até este ponto. Ele vai ter 40 milímetros, que é a metade dos 80. Vamos finalizar isso daqui, e vamos extrudar. Fazer uma extrusão disso daqui, com 55 milímetros, que é a profundidade colocada ali. Então tá aqui, 55 milímetros. Então, feita aí a primeira parte, finalizar, e vamos cortar agora, colocando os dois chanfros ali inicialmente, né? Então, poderíamos também fazer o recorte já daqui da base, tanto faz. Aí é a questão da escolha que cada um vai fazer, pra poder fazer esse recorte. Vamos fazer aqui primeiro, nesse sketch, nessa face. Então, o sketch dessa face, ele quer o quê? Ele quer fazer um recorte aqui, observa que ele tem 45, tiro 15, então essa distância aqui vai ser de 30. Se eu tenho 80 aqui, 40 aqui, quer dizer que eu vou ter 20 nesse pedaço e 20 no outro pedaço. Se eu desenhar um e usar um mirror, eu consigo recortar o outro lado. E eu posso aproveitar o mirror também pra poder fazer isso aqui, tá? Então, eu já vou fazer toda essa sequência, já usando o mirror pra poder fazer esse recorte. Depois eu recorto aqui com um retângulo, né? Então aqui, voltando ao nosso modelo, vamos pegar aqui a linha, vamos prendê-la aqui, tomando cuidado pra não encontrar o ponto médio da linha, né? E vou colocar a dimensão dali de cima, aquela dimensão como nós falamos, né? 80, tira 40, sobra 40, então vai ser 20 pra cada lado. E aqui, essa distância aqui, ele vai ser de 45, tenho 15, então quer dizer que esse pedaço vale 30, né? Então aqui, vamos colocar 20 nessa linha e 30 nessa linha. Agora eu posso fazer o que? Posso vir aqui, selecionar um mirror, escolher o eixo, por isso que é importante trabalhar na simetria, que aí eu não preciso usar uma linha de construção, seleciono as linhas que eu quero espelhar. E aí eu posso finalizar aqui, ou posso vir, antes de finalizar, né? Nesse esquete, eu posso vir aqui, já pegar o retângulo também, prender aqui, ó, e abrir com a dimensão que tá sendo proposta. 20 por 15, pode ver que tá centralizado, né? Então aqui eu vou colocar a dimensão de 20 milímetros, tanto faz selecionar a linha de cima ou a linha de baixo, com essa altura aqui, que é uma altura de 15 milímetros. Então eu vou selecionar aqui também como 15 milímetros, e vou centralizar esse cara em relação à linha do eixo, vai ser 10. Observe aqui, eu posso fazer isso, porque todos eles pertencem a uma mesma extrusão, eu não vou ter extrusões diferentes, tá? Então aqui, eu posso fazer a retirada desse material, usando lá o recurso de extrusão, né? Então eu venho aqui na extrusão, vou selecionar este cara, este cara e este cara. E vou fazer a remoção de material através de tudo. Então tá aqui, feito a primeira parte aí. O que eu preciso fazer agora? Agora eu vou precisar retirar esse cara aqui, pra poder formar essa parte de baixo. Então observa que aqui, ó, eu tenho 55 e 30. Então quer dizer que esse pedaço aqui, mesmo desproporcional, vale 25. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui com o sketch, na parte frontal, tá? E eu vou desenhar exatamente o contorno que eu quero retirar. Então aqui embaixo tem 15. Então só pra gente poder lembrar. Essa distância aqui de baixo, cadê? Ele não tá marcando, claro, tá no sketch, no outro sketch. Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui uma linha, vou selecionar aqui essa linha e desenhar sobre o contorno. Então vou fazer esse desenho aqui sobre o contorno e fechar aqui. Quando eu pegar e puxar aqui, a gente vai perceber o que? Que é essa distância, são os 15. Então eu consigo fazer o recorte, né? Só finalizar aqui e fazer o recorte usando a extrusão. Então eu seleciono o que eu acabei de desenhar, vou pra remoção. Essa remoção aqui, ó, ela vai ter que ser feita por 30 milímetros. Aqui, ó, 30 milímetros. Então eu venho aqui, noto 30 milímetros e ele não vai remover através de tudo, óbvio, né? Vai ter que sobrar um pedaço, né? Então ali, total são 25. Tenho que fazer agora esse furo, né? Este furo, ele tá localizado a 15 milímetros e ele tem um diâmetro de 16. Centralizado. Então eu venho aqui, seleciono agora essa cara aqui, vou olhar por cima pra facilitar, pego um círculo pelo centro, ó lá, Center Point Circle, prendo aqui nessa linha, que ele já vai ficar disponível pra poder fazer o desenho. Então eu marco lá o valor do diâmetro, que é 16, pegar essa distância, essa distância aqui é de 15. Então como ele já prendeu no centro, eu não preciso me preocupar com isso. Então eu só vou marcar o que? Deste ponto até aqui, ele vai marcar como sendo 15 milímetros. E aí eu finalizo esse sketch, só agora fazer a extrusão, recortando o material, né? Removendo o material desse furo através de tudo. Então aqui tá feito o nosso modelo, tá? Vai ficar desproporcional ou não? Desproporcional tá aqui, tá? O modelo tá correto ali na forma como nós fizemos. Outra maneira que você poderia fazer é criar essa parte de baixo, né? Já com o recurso, depois só prendendo aqui. Um detalhe importante que eu tenho que falar. É o seguinte, muitas vezes você tá criando, você quer criar um perfil, né? Em cima de outro que já foi criado. Isso aqui não dá certo. Vou mostrar por quê. Vou inserir aqui um novo Part Studio. Então, Create Part Studio. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um sketch, vou selecionar o topo e vou desenhar o perfil que nós temos aqui, ó. Vou desenhar esse perfil, 55 por 80. E vou estrudar com 15. Então, 55 por 80. Estrudar com 15. Tô fazendo ele agora centralizado, ó. 55 aqui. 80 aqui. Preciso centralizar agora os dois. Porque eu crio um retângulo ali, num plano separado, 27.5. E vou também centralizar aqui, ó. Se eu tenho 80, eu vou centralizar ali com 40. Finalizo. E vou fazer a extrusão desse cara com 15 milímetros. Então, aqui tá feito. Então, nós temos aqui uma situação onde nós precisamos criar um cara pra ele poder subir. O que acontece muitas vezes é o pessoal querer criar algo na forma perpendicular. E aqui ele não aceita isso. Então, o que você precisa fazer aqui? Você precisaria subir aqui, por exemplo, ó. Essa parede total. Então, você pode subir a parede total a partir deste cara com as dimensões que estão estabelecidas, ó. 55 menos 30, então vai dar 25. 25. Aqui você tem 45, tira 15, você vai ter que subir 30. Então, você pode fazer um retângulo aqui. De que maneira, ó. Sketch na face, olhando de cima. Você vem aqui com o retângulo, você pode prender ele aqui e aqui. E aí você coloca a dimensão que você vai puxar ali, né. Então, no caso aqui, ele vai ser de 25. Finalizou, vou voltar aqui. Eu tô olhando de uma outra forma, né. Então, aqui eu vou espichar esse cara com uma altura de 15, 45, 15 já existe. Então, eu vou espichar com 30. Então, aqui eu vou colocar uma distância de 30 milímetros pra cima. Finalizo. Tenho aqui essa face agora, que eu já vou criar o sketch. Qual vai ser o sketch? O sketch vai ser daqueles triângulos, né. Então, eu posso vir aqui, ó. E desenhar o triângulo aqui. E depois usar o quê? Usar o mirror. Que nós já vimos, né. Então, aqui é 45. Eu vou tirar 15, vai dar 30. E aqui vai ser de 20, né. Então, 20 em cima, 30 na vertical. Então, aqui eu vou marcar esse cara com 20. E vou marcar esse cara aqui como 30. Posso usar o recurso de mirror? Mais fácil, né. Seleciono o mirror line, que vai ser o próprio eixo. E vou duplicando as linhas pro outro lado. Além disso, eu posso vir aqui, já pegar o retângulo, prender aqui em cima. E colocar as dimensões desse retângulo. Que ele vai ser de 20 por 15. Então, 20 na horizontal. 15 na vertical. Então, aqui eu vou marcar como 15. E não posso esquecer de deixar isso em relação ao eixo. Então, aqui eu tenho 10. Finalizo esse cara. E vou fazer a extrusão desses caras aqui, ó. Então, eu vou colocar no modo 3D pra poder verificar melhor. Remove. Através de tudo. Então, tá ali, tá feito a parte de remoção do material. Vou virar aqui. Escolher a face, né. Como já fizemos anteriormente. Esquete nessa face. Vou olhar por cima. Pego o círculo pelo ponto central. Vou marcar aqui com a dimensão de 16. E vou marcar a distância dele em relação a este eixo. Que é de 15. Só pra conferir, ó. 15 milímetros. Feito isso daí. Nosso furo, nosso círculo já tá desenhado. Vem aqui na extrusão. Antes disso, vamos mudar pra 3D. Extrusão. Aqui, remove através de tudo. Então, tá feito aí também o modelo através de uma outra maneira. É isso aí. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Comentários. E até o próximo vídeo.